Vamos dar um pulo agora lá em Paranaíba, porque o esgoto universalizado atrai investimentos e o alcance da cobertura do serviço de coleta e tratamento de esgoto pode chegar a um impacto econômico significativo lá no município. Quem tem os detalhes desta matéria é o Alex Santos. E com 42 mil habitantes, Paranaíba atingiu 99% de cobertura do serviço de coleta e tratamento de esgoto. O investimento em saneamento básico é um fator que afeta diretamente a qualidade de vida da população, uma vez que garante o acesso à água tratada e ao serviço de esgoto. A universalização do sistema de esgotamento sanitário só foi possível através do programa estadual Avançar Cidades, com a ação direta da Sanesul, a empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, junto com a Prefeitura de Paranaíba. O alcance da cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgoto pode gerar um impacto econômico significativo aqui em Paranaíba, uma vez que já está preparado para receber investidores que queiram alavancar o desenvolvimento na região. O prefeito Michael Queiroz anunciou inclusive a construção do Centro Integrado SESI Senai aqui no município, que será instalado no Parque Industrial, local que também receberá atenção especial da Sanesul. Ele destacou que o saneamento foi fundamental para a cidade. A Sanesul também garantiu que este ano os investimentos continuam na manutenção do saneamento. Segundo ele, a empresa já liberou a abertura de licitação para a reabilitação da ETA, a estação de tratamento de água, e deverá também executar as últimas obras complementares do programa Avançar Cidades. Ainda sobre essas obras, o distrito de São João do Aporé, distante a 71 quilômetros, aqui de Paranaíba, atualmente o sistema de abastecimento de água do local é realizado e mantido pelos próprios moradores com o apoio técnico da empresa. Lá, o projeto da Sanesul está com 45%. Lá, o projeto da Sanesul está com 45%. Lá, o projeto da Sanesul está com 45%.